Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Melhor do Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso de adjetivos. Let's get started! Um adjetivo descreve o substantivo. Repita as frases em inglês. Eles moram em uma casa linda. Lisa está usando uma camisa sem manga hoje. Lisa is wearing a sleeveless shirt today. Essa sopa não é comestível. This soup is not edible. Ela usou um vestido lindo. She wore a beautiful dress. Ele escreve cartas sem sentido. Esta loja é muito mais agradável. This store is much nicer. Ben é um bebê adorável. Ben is an adorable baby. O cabelo de Mary é lindo. Mary's hair is gorgeous. Este vidro é quebrável. This glass is breakable. Conheci uma pessoa estrangeira em Nova York. I met a foreign person in New York. Stupendous! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.